Não precisa de janela pra o povo fofocar Não precisa de janela pra o povo fofocar Esse tal de WhatsApp foi o cão que inventou Só se vê a mulherada, tô chegando, meu amor E até minha avó no zap tá chifrando, meu avô A navegação é grande no verão e no inverno Desistir já tão usando até mesmo no inverno O povo quando eu vejo o WhatsApp ligado No metrô e no cuzão tem gente conectado Mas se chegar um ladrão, o zero lá é roubado No rádio do WhatsApp tem gente se separando É Gaia que tá saindo, é chifre que tá entrando Até mesmo meu papai, eu acho que já tá levando Pra não ter nenhum momento Opa aí, ó Opa aí, ó Opa aí, ó É isso mesmo Opa aí, ó Opa aí, ó Certo, ó Opa aí, mainha Mãinha, maninha Mãinha Será que eu vi você?